Paulo Sérgio, o homem que matou Bárbara Vitória, também pode ter estuprado e matado uma outra menina no bairro Palmital, em Santa Luzia, em 2012. A semelhança entre os crimes chamou a atenção da polícia. Bianca dos Santos Faria, de 11 anos, foi encontrada morta em uma mata cerca de 1,5 km de distância da casa onde vivia, com a mãe, três irmãos e o padrasto. A menina desapareceu depois de sair para ir à padaria. Na época, a perícia informou que o corpo tinha sinais de estupro e espancamento. Dez anos depois, Bárbara Vitória foi estuprada e asfixiada. O corpo da criança de 10 anos foi jogado em um terreno ao lado de um campo de futebol, perto da casa da menina. Durante a coletiva em que a polícia civil confirmou que Paulo Sérgio foi o assassino de Bárbara, o delegado foi questionado se o mesmo homem pode ter matado Bianca. Eu não sei afirmar se ele é principal suspeito, se ele é suspeito. Eu sei que surgiu a possibilidade de ele ser. Por que surgiu essa possibilidade? Me parece porque ele já residiu em Santa Luzia, que é o município onde o outro crime aconteceu. Sobre a morte da Bárbara, a princípio a polícia acredita que Paulo cometeu o crime sozinho. Até então, o homem que se matou três dias depois, segundo a polícia, era alcoólatra e não tinha passagens policiais. Ele não tinha sido indiciado ou investigado por esse crime, o que não quer dizer que ele nunca cometeu crime desse tipo.